Prince of Persia The Lost Crown chega aí no próximo dia 15 em acesso antecipado e no dia 18 de janeiro ele estará disponível para todos os jogadores e nós aqui do Meia Lua tivemos a oportunidade de jogar o game em acesso antecipado graças ao Ubisoft do Brasil e neste conteúdo meus amigos nós iremos trazer aqui a nossa análise completa e sem spoilers desse jogo Saudações deles, sou Caio Nobre e sim bora para mais um vídeo de análise aqui no Meia Lua se você curte esses conteúdos por aqui cara, bora dar aquela força deixando o likezão, se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho com todas as notificações para vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo por aqui e eu já aproveito para poder agradecer mais uma vez a Ubisoft Brasil pela confiança no nosso trabalho e por ter enviado essa chave tão antecipadamente aí para que nós pudéssemos jogar, zerar e trazer aqui as nossas impressões gerais sobre Prince of Persia The Lost Crown Então sim bora pessoal, como nós sempre fazemos aqui nas nossas análises do Meia Lua nós iremos quebrar este conteúdo aqui em tópicos específicos abordando um pouco ali da história novamente sem spoilers, comentar sobre o gameplay do jogo, a parte de exploração, mundos entre muitas outras coisas aí gerais para que vocês possam ter um entendimento mais concreto mais sólido do que é jogar Prince of Persia The Lost Crown começando aqui pela história do game né meus amigos como nós já vimos até mesmo em trailers algumas introduções ali sobre a história e também o protagonista chamado Sargon dessa vez né trazendo aqui uma pequena sinopse para vocês tá pessoal dos minutos iniciais ali do game assim que nós startamos a campanha nós nos deparamos com uma invasão ao território persa causada por uma tribo chamada de Kushans e aí durante essa batalha intensa e tudo mais eis que surgem aí os Imortais que é um grupo de guerreiros de elite que sempre são chamados aí pela Rainha Tomires que é a atual governante da Pérsia para poder dar cabo ali dos seus inimigos e dentre esses Imortais nós temos aí o nosso protagonista Sargon que também é o mais jovem desse grupo e aí cara depois de alguns embates ali o Sargon consegue derrotar o General dos Kushans encerrando esse conflito de uma vez por todas e quando eles retornam para a cidade de Persépolis a Rainha Tomires e o atual príncipe da Pérsia chamado Gassan eles estão reunidos ali comemorando a sua vitória e dando um destaque para os feitos do Sargon durante essa batalha né já que ele foi o responsável por derrotar esse general e encerrar esse conflito como eu acabei de dizer né no entanto né minha gente como nem tudo são flores em um game como esse enquanto eles estavam ali comemorando e tudo e o Sargon volta lá para os Imortais para poder comentar realmente sobre essa batalha que aconteceu em meio a essas festividades o príncipe da Pérsia o Gassan né ele acaba sendo sequestrado e aí tendo em vista quem é o mandante desse rápido e para onde que eles estão indo a Rainha Tomires imediatamente envia os Imortais para o Monte Kaf que é um lugar misterioso ali e lar do pássaro Simurg que nesse jogo aqui é o Deus do Tempo e do Conhecimento que está desaparecido a um bom tempo e é justamente nesse monte que o jogo começa de verdade porque enquanto eles estão perseguindo lá o sequestrador do Gassan eles percebem também que tem uma parada muito errada no Monte Kaf ali uma vez que o fluxo do tempo não parece fluir de uma forma tão natural assim então além de irmos atrás ali do sequestrador do Gassan a gente tem também que entender o que que está acontecendo e desvendar esses mistérios do Monte Kaf por assim dizer né esse pessoal é o pontapé inicial da história do Prince of Persia The Lost Crown e olha eu vou falar para vocês viu eu fiquei muito satisfeito com a forma como esse enredo foi construído e apresentado para nós jogadores saca? à medida que os acontecimentos ali vão se desenrolando nós temos alguns ali que são bem previsíveis né que chega ali e acontece aquele momento você pensa hum imaginei que isso pudesse acontecer só que em contrapartida nós temos aí uma boa dose de reviravoltas também e principalmente momentos épicos com destaque para as batalhas contra os bosses vocês vão ver cara tem algumas cinemáticas que eles fizeram ali com momentos de batalha que chegam a arrepiar cara eu gostei muito da forma como a Ubisoft desenvolveu tudo isso daí pra gente sabe? aproveitando aí que eu puxei sobre as cinemáticas minha gente nós vimos lá na Summer Game Fest do ano passado quando eles anunciaram o Prince of Persia The Lost Crown pra gente que o jogo ele teria uma perspectiva de plataforma que remete muito aí aos clássicos né se vocês jogaram ali o Prince of Persia de 89 da década de 90 ali também vocês se lembram bem como que era o gameplay desse jogo a sua perspectiva ali e os desafios que ele trazia consigo também né então particularmente pra mim que é um fã de longa data de Prince of Persia principalmente dos clássicos ali cara esse foi um acerto muito grande da Ubisoft e uma coisa interessante que eu achei que eles fizeram nesse jogo aqui foi que eles trouxeram ali os famosos diálogos textuais que mostra ali uma imagem do boneco aí tem um textinho ali embaixo da conversa deles mas eles também mesclaram com as cinemáticas como eu disse aqui agora há pouco e esse pra mim foi um equilíbrio bem importante que eles implementaram ali justamente pra não ficar muito maçante porque imaginem só em momentos épicos da história ali a gente vê essas paradas se desenrolando apenas em texto não teria o mesmo impacto do que foi pelo menos pra mim nessas cinemáticas né então eu acho que esse foi um outro ponto positivo aí da Ubisoft no Prince of Persia The Lost Crown mas aí continuando meus amigos algumas soluções tá dessa história eu achei elas um tanto fáceis por assim dizer e teve um momento específico nela ali pessoal que eu não posso mencionar pra não dar spoiler pra vocês aqui uma virada de chave de um personagem ali que me causou estranheza eu confesso eu acho que quando vocês chegarem nesse momento aí na jogatina de vocês é possível que tenham o mesmo sentimento só que no frigir dos ovos né de uma maneira geral a história ela me cativou sim e eu consegui aproveitar bastante até o seu encerramento o Sargon cara ele é um protagonista muito da hora embora ele seja o mais jovem né dos imortais ali ele é forte ele é destemido ele tem um bom coração e é muito legal a gente ver a evolução do personagem à medida que a gente vai avançando ali na história desse topo Prince of Persia bom fechamos aí a parte da história agora nós precisamos conversar sobre o gameplay minha gente sim no momento em que nós iniciamos a campanha o game traz pra nós vários níveis de dificuldade ali que a gente pode até mesmo personalizar antes mesmo de começar ajustando a quantidade de dano causada pelos inimigos e tudo mais eu particularmente já comecei na dificuldade herói que seria ali basicamente o hard do game que proporcionou pra mim cara um desafio bem considerável no quesito combate contra os inimigos e aí com relação as habilidades do Sargon né que nós temos disponível aí pra poder combater esses inimigos nós já vimos em trailers nós testamos também lá na Brasil Game Show algumas coisas e tudo mais e nós temos ali as duas espadas do personagem arco e flecha poderes temporais também que nós vamos adquirindo ao longo da campanha que auxiliam demais principalmente na exploração e os especiais dele também a gente tem uma barra de energia no canto inferior direito ali do jogo que a gente vai enchendo à medida que a gente vai lutando ali contra os inimigos né e quando ela atinge um certo nível no caso nível 1, nível 2 e tal a gente pode utilizar um ataque mega poderoso dessa escala sim, nós temos poderes que precisam do level 1 outros que precisam do level 2 e assim por diante e nós vamos desbloqueando eles ao longo da nossa jornada também ali obviamente cada um desses recursos aí né que estão disponíveis eles servem a um propósito e quando a gente mescla tudo isso ali cara, na nossa jogatina o negócio fica ainda mais gostoso de se controlar de se jogar, saca? sobre os poderes temporais que o Sargon tem né que a gente vai desbloqueando aí à medida que nós avançamos na história eles são muito utilizados para locomoção muito bons também durante as batalhas mas principalmente para nós acessarmos ali áreas que não podem ser acessadas em determinados momentos do jogo sim o estilo Metroidvania pega forte aqui no Prince of Persia The Lost Crown a gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouquinho mas cada uma dessas habilidades aí cara são muito boas de se utilizar e cada uma pode tirar a gente do sufoco de uma maneira diferente dependendo aí da situação além da ofensiva o Sargon também possui recursos defensivos como a esquiva e o parry e esses dois meus amigos durante a minha jogatina ali e tudo mais se mostraram ainda mais cruciais devido aos diferentes tipos de inimigos e chefes que nós encontramos ali durante a jogatina é uma boa variedade de monstros ali que a gente enfrenta viu e cada um deles apresenta ataques distintos de diferentes tipos ali que a gente pode dar parry outros que a gente não pode dar parry e a gente precisa esquivar no momento certo e quando juntam uma quantidade boa desses inimigos ali em um mesmo local contra a gente rapaz o bicho pega principalmente se você está jogando ali no nível de dificuldade mais alto como eu joguei né no nível herói e tudo mais a gente realmente precisa colocar ali as nossas habilidades à prova para poder conseguir sair daquela situação com vida eu particularmente curti bastante esse nível de desafio mais intenso aí porque não tem nada melhor de que você enfrentar uma situação cabulosíssima ali e sair vitorioso dela depois principalmente quando a gente consegue esse feito sem nenhum arranhão e aí agora falando um pouco sobre a progressão a evolução do Sargon durante o game né porque nós temos sim um sistema de evolução que foi implementado para o personagem que é bem legal começando aqui pelos amuletos né que nós temos à disposição e a gente vai conseguindo à medida que a gente vai avançando também na história encontrando tesouros derrotando os inimigos e tudo mais né esses amuletos pessoal eles trazem atributos específicos ali que dão vantagens para o Sargon a gente tem desde o ganho de Athra quando a gente toma alguma porrada e tudo mais que é basicamente a energia usada aí para os especiais mais poderosos do personagem até a criação de uma esfera temporal para um breve período de tempo ali onde os inimigos dentro dela ficam lentos e a gente ativa ela ao fazer um aparo perfeito a gente tem um amuleto para isso também né assim como outros de vários tipos eu só estou dando alguns exemplos aqui para vocês entenderem como é que eles funcionam e a gente pode com os inúmeros que tem ali disponíveis montar uma build para o Sargon alinhada com o nosso estilo de gameplay se for mais agressivo poder causar mais dano ou a gente pode mesclar aí com os amuletos que você toma menos dano ali dos inimigos também e tudo fica a critério do jogador e nós obviamente temos slots limitados ali para poder equipar esses amuletos e a gente vai conseguindo itens para poder aumentar essa quantidade e ter cada vez um número maior de amuletos ali para a gente poder utilizar durante a nossa jogatina com mais vantagens para o Sargon né além desses amuletos pessoal nós temos também os comerciantes dentro do game em pontos específicos do mapa onde a gente pode comprar novos amuletos também além de poder gastar os nossos cristais né que seria aí a moeda do jogo que a gente consegue abrindo baús derrotando os inimigos e tudo para poder comprar poções que a gente começa com uma e a gente vai ali aumentando a quantidade de poções que nós podemos usar numa run que acaba sendo resetada ali na árvore depois de um checkpoint e tudo mais e nós também temos a forja encontrada um pouco depois ali do início da jogatina onde nós podemos melhorar alguns atributos do Sargon desde os amuletos até o seu ataque com as espadas os tiros ali com arco e flecha e tudo mais é bem legal e eu recomendo que vocês dediquem um tempinho aí na exploração para poder conseguir recursos e upar o personagem para poder enfrentar algumas situações específicas mais para frente no jogo tá agora falando um pouquinho sobre essa pegada metroidvania que o game traz né que eu citei agora pouco aqui no vídeo também como eu disse cara nós vamos encontrar sim diversos tipos de lugares ali que não são acessíveis quando nós nos encontramos pela primeira vez e eu tô ligado pessoal que algumas pessoas né alguns jogadores não curtem esse estilo de gameplay onde você chega em uma determinada área e você não consegue explorar ali até o máximo e tal e precisa retornar no entanto a Ubisoft implementou um recurso aqui cara bem interessante nesse jogo que me auxiliou bastante nesse backtracking que a gente faz aí que são os fragmentos de memória a gente consegue logo no início do game ali onde basicamente quando você usa esse item ele tira uma foto daquela área e coloca um marcador no mapa do game que a gente pode ir lá com o cursor depois e aí esse fragmento de memória vai mostrar essa fotografia que a gente tirou do lugar pra gente poder saber exatamente o lugar e qual tipo de poder a gente precisa utilizar pra poder alcançar aquilo ali né esse foi um quesito aí cara que me ajudou pra caramba durante minha jogatina pra esse backtracking como eu acabei de citar aqui né mas nós temos também à disposição outros tipos de marcadores que nós podemos utilizar não como esses fragmentos de memória e tal mas aqueles padrões lá que todos já estão acostumados né mas sim o estilo metroidvania pega forte aqui então já fiquem avisados com relação a isso daí principalmente se você não curte tanto cara mas eu recomendo demais porque é bem gostosinho a gente explorar nesse jogo principalmente pelo carinho que eles trouxeram aí no level design de cada um dos biomas que a gente visita aproveitando que eu estou citando aqui também a questão da exploração cara esse é um ponto fortíssimo do Prince of Persia The Lost Crown como eu acabei de citar nós temos áreas que são inacessíveis em um ponto do jogo e nós precisamos avançar conseguir poderes ali pra poder acessá-las depois mas também nós temos em cada um desses ambientes ali que são muitos ramificações diferentes que fogem ao caminho principal da história ali e tal que nós podemos explorar descobrir segredos enfrentar tipos de desafios diferentes ali e consequentemente sermos muito bem recompensados por isso então cara esse é um ponto que particularmente me agradou ele é bem convidativo em termos de exploração obviamente eu não fiz tudo que o jogo tem a oferecer não descobri tudo não completei todos os puzzles ainda e tal porque realmente é muita coisa e não daria tempo até eu zerar pra poder fazer essa análise aqui pra vocês e tal eu fechei ele ali com por volta de 22 23 horas de game um tempo bem bom pra esse tipo de jogo e sobre os puzzles cara nós temos sim uma boa quantidade deles durante a jogatina ali e tal alguns a gente encontra durante o caminho principal da história e nós temos outros ainda mais cabulosos em caminhos secundários ali tá e falando em secundários nós temos também as quests secundárias ali encontrando alguns NPCs específicos ali durante a nossa exploração que trazem uma história interessante nada muito profundo mas podem trazer sim recompensas bem legais ali pra poder fortalecer o Sargon e dar uma facilitada ali em certas batalhas que nós vamos enfrentar como vocês já devem ter percebido aí no vídeo eu curti pra caramba o jogo cara me agradou bastante e tudo mais no entanto nós temos sim alguns probleminhas bem irritantes e eu tenho um ponto aqui de crítica também com relação ao Prince of Perth Lost Crown que eu vou citar daqui a pouquinho mas falando primeiro dos bugs tá eles não aconteceram com tanta frequência pelo menos na minha run mas as vezes que aconteceram me frustraram bastante porque o Sargon ele é um personagem que tem uma jogabilidade bem fluida ele é ágil e tudo mais né e em certos momentos ali a gente precisa realmente de bastante destreza pra poder passar do ponto A pro ponto B sair de uma armadilha alguma coisa do gênero e aí em certos momentos em que a gente tá tentando fazer isso aconteceu comigo do personagem entrar em uma parede ficar preso nela e ser necessário aí eu reiniciar o meu save voltando alguns minutos antes deste momento específico né porque o jogo ele vai salvando ali com base nos checkpoints à medida que encontramos as árvores de save né por assim dizer temos pontos de viagem rápida também tá pessoal até esqueci de citar isso daqui que auxiliam bastante a locomoção no mapa que é gigantesco mas esse bug especificamente foi um que me incomodou alguns inimigos também quando a gente tava enfrentando ali no calor da batalha acabaram entrando em paredes fazendo novamente com que eu reiniciasse o save do jogo mesma coisa ali do Sargon entrando nas paredes e teve um momento fatídico meus amigos durante minha jogatina que eu fiquei impedido por assim dizer de avançar num cenário por conta de um recurso chave dele ali que caiu no lugar onde ele não deveria e aí quando você volta no checkpoint ele não reseta pra sua posição original e aí o que eu tive que fazer eu tive que percorrer um outro caminho ali pra uma outra missão que eu tinha dentre as quests principais e aí eu acabei pegando um poder que me auxiliou ali pra poder coletar novamente esse item e seguir nessa área que não tava dando antes saca então assim são alguns pontos que eu acho que precisam de atenção aí por parte da Ubisoft porque isso pode sim irritar alguns jogadores cara da mesma forma como me irritou e um outro ponto de crítica que eu preciso levantar aqui minha gente é com relação a dublagem em português do Brasil que não está disponível no Prince of Persia The Lost Crown a gente só tem o jogo em inglês com legendas em português do Brasil beleza maravilha mas vindo de uma empresa como a Ubisoft que já tá dublando os seus jogos aí há vários anos eu acho que eles poderiam sim ter investido um pouco mais e trago essa dublagem aí por Prince of Persia The Lost Crown também mas assim meus amigos no frigir dos ovos tá porque eu já passei aqui nos principais pontos eu não posso entrar mais em detalhes pra não spoiler certas coisas e eu também quero que alguns pontos aqui do game vocês vão descobrindo aí por conta própria mas apesar desses probleminhas que eu citei aqui agora há pouco o saldo pra mim cara foi extremamente positivo nessa experiência que eu tive com esse novo Prince of Persia ele me pegou muito de surpresa eu fiquei muito feliz ali deles remeterem aos jogos clássicos com essa perspectiva 2D desafios ali bem tensos que podem ser bem frustrantes também rapaz tiveram momentos aqui que eu quase mordi o controle de raiva mas aí bastava um pouco de paciência respirar ali pra poder passar por determinadas situações a história eu achei bem da hora tem umas reviravoltas bem legais como eu mencionei no início do vídeo aqui também o protagonista cara o Sargon ele é muito bacana a gente acompanhar a evolução dele ali ver como ele enfrenta os desafios ali as motivações dele principalmente no final do jogo então assim se você ficou bem cético com relação ao Prince of Persia The Lost Crown quando vocês viram ali o trailer de anúncio gameplay e tudo mais hoje mesmo cara dia 11 de janeiro eles vão disponibilizar uma demo aí dando a oportunidade pras pessoas experimentarem Prince of Persia The Lost Crown então corre lá pega essa demo baixa aí experimenta que eu tenho certeza que vocês jogando um pouquinho se vocês curtirem né claro esse estilo de jogo vocês serão convencidos aí a pegar essa versão completa do Prince of Persia The Lost Crown pra poder acompanhar toda essa história descobrir ali os segredos desafios que vos esperam também que são bem legais e eu torço muito cara pra que a Ubisoft faça mais jogos nesse estilo porque eu curti demais toda essa experiência então novamente pessoal eu queria agradecer a audiência de vocês todos que ficaram aqui até o final conferindo essa nossa análise e também a Ubisoft do Brasil por ter enviado aí a chave do game de forma antecipada agora deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá aí a expectativa de vocês pra esse game se vocês já fizeram pré-venda se vocês vão comprar depois vão experimentar a demo primeiro poder tomar uma decisão eu vou adorar ver os comentários de todos pessoal e mais uma vez não se esqueça de deixar aquele likezão maroto se inscrever no canal ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos e aí e aí Legenda Adriana Zanotto